Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, professor de percussão na Orquestra Municipal de Santa Isabel e essa é a nossa videoaula de número 102, beleza? Bom turma, hoje dando continuidade ao método Stick Control, vamos pegar os exercícios que trabalharíamos o flan com colcheia e a semicolcheia junto, tá? Por isso na última aula foi muito importante a gente relembrar o flan, né? Que é a notinha de projetura, desta forma, beleza? Então hoje iremos fazer do exercício 1 ao exercício de número 9, tá ok? De 1 a 9, desta página número 16 no método Stick Control. É que tá meio apagado aqui, eu já não tô enxergando muito bem. Bom pessoal, eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer, tá? Então ele será desta forma, o flan na primeira nota com a semicolcheia. Só que a primeira nota é colcheia, tá? No flan, depois semicolcheia. Tá legal? Então vai ser o flan e duas semicolcheias. Colcheia, semicolcheia. Assim vai ser para todos os exercícios, gente. Só vai mudar a manulação, tá? Então, ó, prestem atenção. Flan, semicolcheia. E tanto com a outra mão também, tá? Tá legal? Então é isso aí, galerinha. Um bom estudo pra todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!